Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar aí mais um um pouco do dia a dia da oficina. Eu tô fazendo essa faca aqui, como eu tinha mostrado. Hoje eu vou fazer a fixação do cabo dela. O cabo Raiden tem, tá tudo certinho. Já foi feito na madeira, no bloco de madeira. Já foi feito o furo, né, onde vai alojar a espiga. Já tá tudo certinho, perfeitamente ajustado, sem frestas, tudo certinho, tá. No meu vídeo, no meu vídeo não, no meu canal no YouTube, tem uma dica aí, onde eu uso esse, esse grampo aqui, onde eu fiz um rasgo, né, aqui ó, que eu pego pra, pra encaixar, eu pego pra encaixar aqui, ó, e aí é só apertar, e aí vai fixar o cabo, a cola vai secar e vai ficar tudo certinho, beleza. Tem um vídeo mostrando essa dica aí. Se vocês puderem dar uma curtida lá também, eu agradeço. Aqui, vamos usar a cola cola epóxi, tá, eu utilizo a cola da Redelize, tá, essa marca aqui, ó, esse é o endurecedor e esse é a resina. É, eu uso sempre uma balança de precisão, tá, é, acho que é melhor, faz a mistura perfeita, não gasta cola a mais e por aí vai. Uso um copinho de café pra fazer a mistura, um paleto de sorvete, coloco o copinho, taro, né, tiro o peso dele, no caso, né, e aí eu venho e vou acrescentar a resina. Ah, Rodolfo, quanto que você faz de cola? Pra uma faca desse porte aqui, eu vou fazer 10 gramas, aliás, vou fazer 11 gramas de cola. Vou fazer 11 gramas, então, 5 de resina e 5 de endurecedor, é, aliás, 5,5, 5,5, pra dar 11 gramas. É, eu sempre gosto de fazer um pouquinho a mais de cola. Por quê? Vou explicar pra vocês depois aí. Vou colocar aqui, vou colocar com cuidado. Ah, eu uso a cola aqui, essa aqui é a primeira vez que eu tô usando é a cola com seca, é, de seca, seca mais rápido. E, é a primeira vez. Eu costumava usar a cola... Só um minutinho, pessoal, porque senão vai passar da medida aqui. Falando com vocês e medindo ao mesmo tempo. Então, aqui já tá, já deu o... a medida correta. Vai lá, agora é só fazer a mistura. Eu sempre gosto de fazer um pouquinho a mais. Por quê? Eu deixo esse pouquinho a mais no copinho. E aí, eu deixo o copinho de lado, né? Pra ele... e aí eu observo a cola lá no copinho. Na hora que a... na hora que eu vejo que a cola secou lá no copinho por completo, onde até eu posso tatear ela e ver se ela realmente se ela tá dura completamente, bater, enfim, é... aí eu vou ter uma noção melhor de como tá a cola dentro da espiga. Então, se secou aqui no copinho, secou lá na espiga também e aí tá ok pra eu passar pra usinagem do cabo e tudo mais. É... é importante sempre homogenizar muito bem essa mistura, tá? É a primeira vez que eu tô usando a de secagem rápida. É secagem rápida, mas demora aí oito horas praticamente. Então... é rápido e não é rápido, né? Então... é pegar e colocar aqui dentro, fixar a guarda, a guarda não, a faca e fazer o procedimento de fixação. Bom, vamos lá. Espero que tá dando pra ver aí, acho que tá, né? Eu coloquei a câmera num... num outro módulo aí, de... De... Agora eu escorro aqui dentro, ó. Lá fica bem líquida a cola. Coloca aqui dentro um tanto. É... ah, Rodolfo, como você sabe que vai 10 gramas de cola? Olha, é... É... Por experiência. Antes eu fazia 15 gramas e aí acabava sobrando demais, né? Então, aí eu fui diminuindo aos poucos, até achar uma medida aí, onde eu não desperdiçava mais cola. Eu sempre gosto de passar também um pouco na espiga, pra não criar nenhum tipo de ar entre a espiga e a cola que tá ali, tá? Eu faço um pouco aqui, só pra dar uma... Pra melhorar a aderência e tudo mais. Eu gosto de embalar a faca inteirinha com fita crepe, pra não ter muito trabalho de limpar excesso de cola, que fica saindo e tudo mais. Vou pegar pra fixação aqui, no caso, então... Aí é só deixar a... a faca escorrer. Vai sair cola dos lados, aí eu vou tirando aos poucos, passando com o copinho, novamente. Normal isso. Sai esse excesso de cola. Lei da física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não tem o que fazer, né, galera? E vamos tirando esse excesso aqui. Deixo no copinho. Venho com o grão, com essa adaptação aqui, com esse rasgo que eu fiz. Encaixo. E aí é só... Prender depois. Esse grampo aqui, ele faz... 60 quilos de força. Eu acho que é o suficiente. Perdão, galera. Não precisa mais do que isso. Eu uso muito acetona. Pra fazer a limpeza. Molho com algodão. Acetona. E venho limpando. Tirando todo esse excesso de cola aqui. Tirar isso aqui. Pra eu poder observar. Como ficou o ajuste. Tá tudo ok mesmo. Tá... Bebendo alguma coisa ali. Porque ainda... Como a cola ainda não secou completamente. Dá pra gente... Mexer. Tá? Pelo que eu tô vendo aqui. Tá tudo ok. Mira... Mira... Mameleira. Não tem jeito. Fica melado mesmo. E... Às vezes eu ponho até uma luva daquelas cirúrgicas. Acaba ajudando bastante. É muito importante fazer uma limpeza extremamente bem feita, galera. Pra não ter nenhum tipo de problema depois na... Na fixação do cabo aí. Às vezes colou torto. Enfim. Então... Tá tudo muito bem ajustado aqui. Tá tudo certinho. E aí, ó. Só tirar. Faca... Tá fixada. Não tem uma frestinha de luz passando aí no... Entre a guarda e a faca. O cabo, no caso. E agora... Só esperar secar. Eu gosto de deixar... Assim. Secando de ponta cabeça. Tá? Mas aí fica a critério de... De vocês aí. Como eu disse... É... O copinho aqui sobrou um pouco de resina. Tá vendo lá? E... Ela já começou a endurecer um pouco. E... Agora eu vou observar... Aqui. O copinho. Na hora que essa resina secar completamente... É porque lá secou também. E aí eu já posso... Dar andamento na fabricação da faca. Tá certo? Galera... É... Mais um dia a dia aí. Espero que vocês tenham gostado... É... Desse vídeo. Não é explicando. Não é como se faz. É... Simplesmente eu filmando aí como eu faço. Falando pra vocês. E... Espero que vocês tenham gostado aí. Vou fazer mais vídeos desse tipo. Mostrando o dia a dia da oficina. Às vezes as pessoas têm... Um pouco de curiosidade. Quer saber como que faz. Até mesmo os clientes meus aí. Não necessariamente... Ah... Cuteleiros que estão iniciando, né? E por aí vai. É... Aqui, galera... Ó... A acetona... Eu uso muito na oficina. Uso pra limpar as facas. Uso pra limpar a mão. Nesses casos que cola... Fica na mão. Colada aqui. Enfim... É... É muito útil. E... Ajuda demais. Nessa parte de limpeza. E... Por aí vai. Galera... Um grande abraço a todos aí. E até a próxima. Paz.